Falei no face Let's go, let's go O Necro já se junta no próximo Que é para conseguirmos fazer os invites Agora já estamos no meio do jogo Nós vamos atacar, acho eu Estamos a trabalhar de defender É defender? É igual defender ou atacar? Temos sempre que conquistar os pontos? Sim, é igual, mas estou a dizer Tem a ver com a posição do mago Ah, ok Eu ao pouco matei um gajo com a armadilha Ficou meio da engraçada Fiquei aqui à espera Oh, queres ver? Um, dois Bye bye Ah, filho da mãe Eram dois, pensava que... Chau do mapa Menos um Next Amaninho Não, ele foi dar a volta Oh, não Oh, não Oh, não Vou morrer Oh, não Oh, não Vou morrer Vou bazar Chau do mapa Está lá no meio Está lá no meio Matar dois bichos com... Mandar do mapa Não há de ser nada Nothing Ainda me apresenta Pessoal Não há de ser nada Não há de ser nada Não há energia Amigo Tem Entra Não há de ser nada Mas você está T tríplica Não há de ser nada Não há de ser nada Porque você acredita que você é um personagem Você cavale a sua máquina Não há de ser nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Fonix! Estava-me a correr tão bem, filha da mãe que tem mais rendes que eu após ataques, não conseguia empurrá-lo. Vai aparecer um pelas costas, cuidado. Não estou a habituar a mecânica de bloco, mas mesmo assim... Chatos que me apetasse, ao caralho. Você captura a zona 8. Certo. Tchau, tchau. Fique-se com ele! Vá, não posso estar nessa, cara! De que lado? Está aí, pode ser. Está ali atrás dele. Desculpa. Ainda não fiz nenhum ex aqui, o senhor. Está aqui um. Vale. Não vai. Não vai coberte. Opa. Ela vai matar. Ops. Desculpa. Desculpa. Pois, eu fiquei à espera a ver se tu o matavas. Vi que estavas em aburgeu. Hummm, é melhor dar-lhe um ataque. Sim, parece bem. Desculpa. Desculpa. O pessoal mete-se ali debaixo da ponte. Pá, ganha boi da pontes limpas. Bicho que é uma coisa linda, mas... Levas também dano, que os NPCs dão um pouco de dano, mas ainda perturbam. Desculpa. E estás numa coisa... Des NPCs, e eles estão a bater enquanto estás a bater nos NPCs. Yeah. Oh, well. Next.